Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Batalhas pelo Brasil Colonial, temas de história para o Enem, aula 7. Meu nome é Gianni Cardoso, sou formada em Ciência e História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Minha frase favorita é, sabedoria é a coisa mais importante, então adquira a sabedoria. Está em Provérbios 4, 7. Minha dica para o melhor estudo de história, use sua imaginação. Na aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre a tentativa de colonização francesa no Rio de Janeiro, a França Antártida, e a tentativa de colonização francesa no Maranhão, a França Equinocial. Contexto dessas tentativas de colonização de povoamento na América do Sul. Contextação do Estado de Todesilhas, como nós já falamos, o Estado de Todesilhas dividiu o mundo entre Espanha e Portugal, mas os outros países que participaram das igrejas de navegações não aceitaram isso. Também a reforma protestante, que colocou em dúvida a autoridade papal e as crenças católicas, e a ideia de que o mar é uma área livre, que foi publicada mais tarde na obra de Gugu Grotius, Mar e Liberum, em 1610. A França Antártida. A França Antártida foi fundada em 1555, às margens da Baía de Guanabara. O líder era Nicolas Durand de Villegayon, que recebeu do rei Henrique II a quantia de 10 mil libras tornesas para o empreendimento. Os navios chegaram em março de 1556, à Baía de Guanabara. Eles ocuparam a ilha de Serigipe e iniciaram a construção do Forte Coligny. Essa aqui é a ilha de Serigipe, como vocês podem ver. E aqui vocês vão vendo a rua Villegayon. Havia protestantes e católicos nessa França Antártida. E no início o relacionamento entre eles foi pacífico. Os nativos tupinambás se tornaram seus aliados. Abasteciam os franceses de água, alimentos e trocavam esses materiais por utensílios de metal. Ou seja, prática de escambo. A comunicação com os nativos era possível porque haviam franceses que viviam com os tupinambás e faziam tradução. Eram chamados de trujimães. Os trujimães, no entanto, se desentenderam com Villegayon porque Villegayon exigiu que eles se casassem com as nativas com quem viviam. Então, os trujimães fizeram um complô contra os chefes da França Antártida que, uma vez descoberto, levou à morte dos líderes do motim. Os franceses também se envolveram na Guerra dos Tamoios entre Tupiriquins e seus aliados portugueses e Tupinambás e seus novos aliados, os franceses. O conflito começou por causa da escravização de Tupinambás. Outra disputa interna surgiu devido às divergências entre católicos e protestantes quanto a se o pão da Páscoa se transformava realmente no corpo de Cristo. De volta à França, em 1558, após uma penosa travessia, os protestantes não tardaram em relatar as crueldades cometidas contra os índios e os comunos. Para se justificar, Villegayon confiou o governo do forte a seu sobrinho e voltou a Paris em 1559. Mas, sem Villegayon, a França Antártida não tinha mais a mesma força. Então, os jesuítas pressionaram o governador-geral Mendes Sá, em 1560, e ele organizou a primeira ofensiva contra os invasores, aliando-se aos índios Tupiniquins e valendo-se de suas divergências religiosas entre franceses que estavam lá, entre protestantes e católicos. Em 15 de março de 1550, a fortaleza Coligny foi tomada pelos portugueses. No entanto, os franceses persistiram na Baía de Guanabara até 1567, quando foram expulsos definitivamente pelo governador Mendes Sá. Aqui, o ataque ao forte Coligny. A partir de 1563, Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, assumiu o comando das operações e fundou, entre o Pão de Açúcar e o Morro de Cão, a cidade do Rio de Janeiro, em 1567. Estácio de Sá contava com a ajuda dos Teminóis. Gente, nome difícil, vou falar de novo. Teminóis, chefiados pelos cacique Araribóia, que foi morto como a flechada dos índios Tupinambás, num dos cruentes combates. Anchieta e Nóbrega, convencendo os tamoios a retirar o apoio dos franceses, enfraqueceu os franceses e contribuiu para a vitória final dos portugueses. Esse pessoal, essa nação indígena, os tamoios e os temiminóis, eles habitavam o outro lado da Baía de Guanabara, onde hoje fica Niterói. Tanto que hoje, há várias estátuas de Araribóia na região de Niterói, ali, porque ele é considerado um herói na luta. E por muitos anos, apenas indígenas eram nomeados prefeitos daquela área, autoridades daquela área. Então, é interessante ver como as diversas nações indígenas foram fazendo as suas alianças, fossem com portugueses, fossem com franceses. Esse aqui é uma representação de Estácio de Sá. Agora, vamos falar um pouco sobre a França equinoccial. Sempre lembrando que os franceses da França Antártida, eles foram expulsos, mas eles não saíram do Brasil. Muitos foram para Cabo Frio, continuaram tendo filho com índias e vivendo com indígenas. E, hoje em dia, a população daquela área, da região dos lagos, tem uma esmestiçagem muito forte entre europeus e indígenas por causa disso. Bom, vamos falar agora da França equinoccial. Após a expulsão da Guanabara, os franceses se voltaram para a região do Maranhão, que era uma região que ainda não havia sido colonizada por povoamento pelos portugueses. Tudo começou por acaso. O navio de uma esquadra francesa se perdeu e uma parte da tripulação foi deixada com os nativos, com quem fizeram alianças. Um desses tripulantes, o nobre Charles Devaux, conseguiu voltar à França em 1596 e falar ao rei Henrique IV sobre fundar uma colônia na região. Após a morte do rei, o projeto teve de esperar o apoio da rainha regente da França, Maria de Médici, que escolheu missionários Capuchinhos para a missão. Após confirmarem a aliança com os nativos tupinambais, os colonos franceses se empenharem em construir casas em um forte. Mas ainda eram necessários mais dinheiro e mais pessoal para manter a colônia. François Rassili, um dos nobres franceses líderes da colônia, voltou à França para conseguir mais fundos e levou na comitiva seis nativos tupinambais como embaixadores. Apenas três deles sobreviveram a viagem. Foram recebidos como embaixadores na Louvre, batizados tendo o rei e a rainha regente como padrinhos e casados com mulheres francesas. Depois retornaram ao Maranhão com outra comitiva de nobres, artesãos e missionários Capuchinhos. Os portugueses, é claro, atacaram a colônia em 1614. Mas o que realmente fez o projeto fracassar foi o casamento de Luís XIII com Ana de Áustria, que era herdeira do torno espanhol. E Portugal estava sob o domínio espanhol. Portanto, não poderia o rei da França atacar o domínio de sua esposa? De modo que a França equinocial também falhou. Aqui é uma representação dos indígenas tupinambais que foram levados à França como embaixadores dos tupinambais. Na aula de hoje, vemos que europeus se valiam de alianças com povos nativos para ocupar a terra e explorar seus recursos. Que tipo de sociedade foi criada a partir dessas alianças e conflitos entre europeus, povos indígenas e africanos, tanto escravizados como livres? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Aí está a bibliografia que eu usei. Por favor, dúvidas, sugestões, contestações, deixem aí, sigam a gente, ajudem o nosso curso a ficar melhor. E muito obrigada por assistir e até a próxima aula.